O que? O que? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? O que que é isso? Mano, não, 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 a mina abandonada, a mina abandonada, galera. A mina abandonada tá com cor diferente. E aí, gente, tudo tranquilo, galera? Então, bom, hoje estamos aqui no vídeo muito especial de Minecraft, onde que eu vou apresentar pra vocês a nova atualização do Minecraft da 1.18 Experimental Snapshot nº 3. Exatamente, galerinha. Minecraft atualizou pra Experimental nº 3 Snapshot da versão 1.18.3, ok? Então se preparem porque foi uma atualização bem grandinha aí com a geração de mundo e tudo mais. E eu queria apresentar pra vocês essa minha seed aqui, que é a seed temple, que ela foi modificada novamente. E a gente agora está nascendo mais ou menos por aqui, eu acho. Mais ou menos aqui a gente tá nascendo. E olha só que engraçado, o que que são esses negócios aqui? Olha isso. Galera, o que que é isso aqui? Isso aqui é tipo um sorvetão, velho. Olha que louco, cara. Quando a gente vai se aproximando desse tipo de bioma, olha os blocos que a gente pode encontrar. São tipo icebergs, sei lá o que que são essas paradas. É tipo um gelo. Cara, gostei demais. Esse daqui é o bioma deep, deep cold ocean, o que é bem interessante e o porquê... Minecraft? Tá tudo bem contigo, Minecraft? Eu acho que definitivamente isso daqui não deveria estar aqui. Definitivamente isso daqui não deveria estar aqui. Mas, galera, a geração de mundo agora do Minecraft deu uma modificada muito grande. E eu vou estar lendo alguns tópicos aqui pra vocês que eu achar interessante, tá? Lembrando que meus vídeos aqui, galera, eu não costumo trazer vídeos... Nossa, olha isso aqui. O que que é isso aqui? Isso daqui bugou, hein? Isso daqui bugou, hein? Esse daqui bugou. Eu acho que não era pra ser assim. Enfim, eu trago aqui vídeos pra te entreter, galerinha, não pra ficar falando várias groselhas e tudo mais. É... muito didática e tudo mais. Muito tecnológica e tal, livraus. Eu não, eu tô aqui pra explicar algumas coisinhas que foram alteradas na geração de mundo. Então, bora que bora ali pra primeira, tá? Eu vou estar tirando essas informações lá do Minecraft News, tá? Minecraft Mine Underline News, que é o Twitter deles, ok? Vamos pro primeiro, galera, que é sobre o posicionamento dos biomas ajustado para reduzir o risco de choques de temperatura. O que que acontece, galerinha? O que que são ali os choques de temperatura? Seriam aqueles biomas tipo Tunga, né? De neve, sendo chocado com um bioma de deserto, que normalmente isso não acontece na vida real, mas no Minecraft acontece de uma maneira muito grande. Vamos, por exemplo, barra locate. Vamos pra... deserto. Vamos pra um deserto aqui. Barra locate biome deserto. E a gente vai aqui pra um deserto do Minecraft e vocês vão ver aqui se eu tiver a sorte de encontrar do lado aqui algum bioma de neve, né, galerinha? Mas como o Minecraft disse que já arrumou isso daqui... Ah? Oi? Isso aqui é um bioma de... Isso aqui é um bioma de deserto, galera. Isso aqui é deserto. Deserto. Agora planes. Oxi! Intimalia, Minecraft tá... Caraca, Minecraft. Essa geração de mundo... Olha! Aqui! Meu Deus, gente! É, eles deram uma arrumada na geração de mundo, mas novamente cheio de bugs, né, galerinha? Infelizmente. Mas enfim, isso daí que mudou, tá, galera? Agora era meio comum encontrar deserto com neve e agora vai ser menos comum. Claro que vai ainda continuar acontecendo porque o Minecraft é infinito e é difícil tirar isso daí por completo de um jogo que acaba sendo infinito a geração de mundo, né, galerinha? Mas ficou menos aparente isso, tá? Vamos pra nossa próxima aqui, galera, que é o bioma... O posicionamento do bioma, galerinha, é o seguinte. Biomas ajustados para permitir mais diversidade novamente, reduzindo algumas das mudanças na última snapshot. Isso significa que é mais provável que microbiomas voltem a acontecer, mas com temperaturas correspondentes. Ou seja, galera, badlands vão aparecer no deserto e deserto vai aparecer na badlands, ok, galera? Ou seja, tudo aquilo que tiver a temperatura alta vai aparecer nos biomas de temperatura alta. Ou seja, vai ser quase impossível você encontrar um bioma de temperatura baixa dentro de um bioma de deserto. Aqui, ó, badlands, como eu falei pra vocês, olha só, a gente vai começar a achar muito mais frequentemente essas badlands aqui dentro do jogo. Meu Deus do céu, eu quero entrar aqui, velho. Eu quero entrar aqui. Nossa, meu Deus do céu, velho, que louco que é isso aqui, cara? Meu pai amado, velho, olha isso aqui, que loucurada, cara. Meu Deus do céu, Minecraft, pelo... Hã? O quê? O quê? O quê que é isso aqui? O quê que é isso aqui? O quê que é isso? Mano, não, 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 não. A mina abandonada, galera. A mina abandonada tá com cor diferente. A mina abandonada tá de cor diferente. Tá sim. Tá sim, galera. O quê que é isso? Balocate Biome Tundra. Não, mentira, velho. Mentira que eles começaram a colocar agora modificação nas minas abandonadas, velho. Galera, parece que sim, velho. Eu não vi nenhuma notícia sobre isso. Eu não vi nenhuma notícia sobre isso. Mas parece que sim, velho. Será que a gente consegue achar mais uma mina abandonada por aqui, velho? Caraca, que legal, velho. Que incrível. Cara, é a primeira vez que eu vejo uma mina... Ah, não, não. Ali ainda tá com as normais. Ah, mas é que não é Tundra aqui embaixo. Ah, não. É, é, é. É, tá com os planks normal. Ah, galerinha, na moral, velho. Mas já vimos ali que tem uma modificação, então. Caraca, olha isso daqui, que bonito. Meu Deus do céu. É, já vimos ali, então, que pelo menos no deserto, as planks, né, as badeiras das minas abandonadas vão estar completamente diferentes. Cara, que legal. Incrível. Gostei muito dessa atualização, não imaginava que o pessoal já iria começar a modificar já as minas abandonadas, mas pelo que tá aparecendo, já estão mudando as cores delas. Cara, que legal, velho. Que legal. Tá, enfim, vamos continuar aqui, galera. Os picos de biomas e prados estão menor, propensos a girar em áreas planas de baixa elevação. O que isso significa, galera, são essas montanhas gigantes dentro do Minecraft. Elas não vão aparecer tanto assim quando tem um plane, sabe? Esse plane aqui, ó. O plane é um bioma de planalto, sabe? Retinho e tudo mais. Dificilmente a gente vai agora encontrar algumas montanhas cortando elas de formas estranhas dentro do jogo, tá, galerinha? Pelo menos é isso que eu acho. Ó. Suavizou um pouco os pinhascos em terrenos destruídos para que não aparecessem erros de blocos. Ah, entendi, galera. Os pinhascos dentro do Minecraft, eles estavam completamente bugados, né? Tipo isso aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui é meio que bugadão, entendeu? Isso aqui não era pra acontecer, ó. Tá tendo um tipo de caverna aqui. Aí depois tem esse bioma aqui. Então ficou bem cagado aqui. Não deu pra entender aí ainda o que que tá acontecendo. Mas, galera, assim, a geração de mundo dentro do Minecraft, ela tá muito mais interessante do que antes, tá? Eu vou ser bem sincero. Mesmo com os bugs que tá acontecendo aqui dentro desse jogo, eu acho que a geração desse mundo ainda tá completamente bonita, tá, velho? Eu acho que eles conseguiram acertar. Eu acho que tá muito mais bonita. Mas eu quero ver barro locate biome deserto novamente, galera. Porque eu quero ver o deserto e a mina abandonada, velho, pra ver se é isso mesmo que tá acontecendo, cara. Porque, velho, não é possível, mano. Será que eles mudaram mesmo a mina abandonada e agora ela tá com as madeiras pretas e tudo mais por causa do bioma, cara? Isso seria muito interessante, velho. Ó, tem uma mina abandonada aqui, tá? Só que estamos em cima do deserto. Deixa eu ver se tá... Não, não. Aqui não está em cima do deserto. Então temos aqui o bioma normal do Minecraft e as planks normais também dentro do jogo. Mas se a gente vir pra cá aqui, ó, vamos ver se a gente encontra deserto. Ó, deserto pra cá, ó. Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui uma mina abandonada que seja com aquelas planks marrom, né? Mais escuras dentro do jogo, cara. Eu achei muito interessante. Pena que as chunks do Minecraft estão bugando. Vocês estão vendo que ela tá piscando. Mas é isso, né? Nossa. Nossa. Nossa, velho. Meu Deus, cara. Que absurdo, velho. Olha esse mapa, mano. Cara, isso aqui é lindo demais. Isso aqui é muito bonito, galera. Nossa, o que que é isso aqui? Completamente bugado aqui, velho. Cara, que legal. Que legal. Gostei demais dessa nova atualização. Geração de mundo do Minecraft tá completamente louca, velho. Que que é isso? Olha esse bioma gigante. Cara, adorei, velho. Minecraft, mano. Tô amando cada atualização que eles estão trazendo pra gente, velho. Só tá faltando agora o Warden. Eu acho que o Warden vai demorar ainda muito pra vir dentro do jogo. Enfim, o que que vocês acharam, galera? Gostaram dessa nova geração de mundo do Minecraft? Como ela tá se comportando dentro do jogo? Tá meio confusa? Tá meio confuso. Mas eu acho que tá bem bacana. Comenta aqui nos comentários. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um beijão. Tchau, tchau. Tamo junto.